Estamos de volta com o Lady Night com o maravilhoso Boninho. Já foi preso? Não responda agora. Chegou do quadro. Entrevista com o Especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Rafael Bárcia, delegado de polícia. Então vou ter que fazer uma revista do senhor. O senhor tá armado? Ou tá feliz em me ver? Por que eu não posso fazer hoje que eu posso ser presa? Só pra saber. Não, hoje não vai ser preso de jeito nenhum. Nada, né? Nada, pode dar. Eu já briguei, já caiu na porrada. Eu não vou ser hipócrita aqui, doutor. Sim. Mas sempre alguém começou. Ou começou existindo. Ou começou com um signo que eu não vou com a cara. Isso, já é legítima defesa, justificada. Mas assim, eu, se eu cometer um crime, eu sou a menor infratura, não sou da 1. Não. Não é por altura, não? Me diz um caso louco. Fala assim, olha gente, esse cara aqui, se eu trouxe caneta no meu cu, sabe assim, uma pessoa que... E eu tô aqui... Primeiro flagrante, o primeiro flagrante meu na polícia, né, eu entrei na polícia em 2013, o primeiro flagrante que a pessoa foi presa, o preso tinha micropênis. Aí a pena é menor, não? A pena não é personal pênis, não? Foi um que eu fiquei com pena. Eu falei, poxa, esse aí... Eu tô com o pênis do senhor, sabia? É, eu fiquei com pena. É mesmo, micropênis? E o pênis já encolhe, você tá com medo. Eu sou só um buchachão, né, poxa? Imagina. Na hora de fazer revista pessoal, né, o policial mandou ele tirar a roupa, porque tem que tirar a roupa antes de fazer a revista, e aí ele tava com vergonha, não queria tirar a roupa, eu falei, não, tem que tirar, olha só, o policial tá mandando você tirar. Quando ele tirou, ele falou, se eu tirar, você vai rir. Eu falei, não, ninguém vai rir, não. Aí quando ele tirou, eu tive que ir. Aí você, mini-pina. Prenda aqui o fofão. Só com os dois sacos dele aqui. E ele tinha cometido que crime? Ele tinha saído de uma boate, tinha jogado uma pedra num ônibus, acertou o motorista, o motorista perdeu a direção. O cara tem pau pequeno e dá escroto. Aí o motorista, tô sem olho, vai ao tamanho da minha piroca. Se um bom líder é aquele que sabe delegar, o que um bom delegado faz? Com certeza o delegado tem que delegar muita coisa, porque o delegado não é nada sem a sua equipe, né? E nem eu aqui. E eu, sozinha, eu faço tudo. Agora você não tem que ter uma cara de mal pro cavalo, meu irmão, isso aqui é o delegado. A gente pode tratar de assuntos sérios sem que... Ah, deixa eu atender. Deixa eu atender. Não, não vou atender. Mas você pode tratar de assuntos sérios de forma leve, né? Você atender, fala só assim, absolve, não importa o quê, absolve. Eu conheço uma pessoa que uma vez colocou maconha na mochila da outra e a outra foi presa. Eu tinha colocado a maconha na mochila dela e ela foi presa. O senhor... Por que o senhor fez? Normalmente o delegado não faz a barba, né? Ah, eu fiz a barba. Pra vir aqui eu fiz a barba. Eu também fiz a minha. Vou pegar aqui, isso aqui. O senhor não tem como. O senhor cometer um crime e o senhor mesmo ali... O senhor mesmo agiu com o senhor e fala que nem o Chaves. Chuga o senhor... Tá marido? Não tem problema. Delegado, meu irmão! Delegado! Deixa eu tocar. Pode tocar. Quer atender? Vou ficar na minha, juro. Não, não. O que o senhor fez pra descobrir a sua voz de prisão? Não tem uma voz de prisão? Vê se é minha boca. Você já tá preso! Pra cada pessoa merece uma voz de prisão diferente, né? O cara ali do coisa é... É. Você tá preso, meu amor! Você tá preso, querido? É. Eu tô achando que é... Pode mais atender, juro por Deus. Eu vou atentar aqui. Quer atender de verdade, Lu? Não, porque pode ser uma coisa séria, não? Não, daqui a pouco eu atendo. É a gente que tá ligando! Tô brincando, a gente não tem seu número, não. Prender mineiro deve ser difícil, porque eles são tão fofos, né? Ô, eu dei só um tirinho aqui. Qual o problema? É. É difícil o mineiro, né? É a coisa mais fofa que tem. Por que as operações são às seis da manhã e não às duas da tarde, depois que a pessoa já acordou, já tá almoçada? O jejum faz bem, o jejum é intermitente, a pessoa emagrece, faz bem. Ah, policial é endócrino, gostei. Dá pra colar? É crime? Uma pergunta aqui que... É crime eu, por exemplo, como se for... que eu namore um cara da malhação. Ele deixou o celular dele lá. Eu tô desconfiada. É crime clonar o celular dele? É, se você entrar num dispositivo móvel de alguém, é. Tô com três crimes hoje. E o que é traição na crime, então? Ah, traição na crime... Já foi, né? Já foi, mas não... Bom, Ben, não faz isso, não me muda pra lá. Imitar e fazer sirene com a boca da janela é crime? Não. Pra passar o negócio? Posso fazer, né? Só de importunação ali da vizinhança. Só é babaca da minha parte. Posso dar voz de prisão pra um cunhado chato pra caralho? Ah, deve. Não, só pode como deve. Quando dá ruim na delegacia, é porque rolou uma merda federal? Eu sou delegado de polícia civil aqui do Rio de Janeiro, então não é federal. Nunca soube essa diferença. A polícia civil é a polícia civil, e a federal é a federal. É essa a diferença? É, basicamente... Ok, ok. O senhor investiga também em desaparecimentos? Existe uma delegacia na polícia civil que é especializada em desaparecimentos. Então por onde anda na Palo Arósio? Tiago York, que lança, mastra um nude, super bem feito com um anelzinho de coco e depois some. É, é um caso pra delegacia de desaparecimentos. Anel de coco nude não é crime, não? Como vocês escolhem o nome das operações? Operação Bate Fofa. É um bom nome pra uma investigação sobre confeiteiros corruptos? É, seria um bom nome. Operação Pau Molão. Uma investigação da facilidade de esviar madeira. E pau erguido. Cu cabeludo. Não pode fazer essa brincadeira com a galera, não, né? O delegado já esteve envolvido em muitas prisões de vento perguntas da quinta série que veio pra gente se chegou hoje. Como vocês são capazes de desmantelar quadrilhas internacionais mas não conseguem organizar uma fila de migração do aeroporto? Não, ali a Polícia Federal. Eu tô com essa dificuldade. Escrivão, é só uma secretária da polícia que vocês inventaram um novo nome pra não magoar o brother? Ele tem que transcrever exatamente o que o cara fala? Tem que escrever. Gente, é Narcisa. Ai, que loucura! Ai, caraca! Cadê a fala dela? Ai, ai, que loucura! Ai, vai! Seria um desafio. Falando nisso, o senhor trouxe um mandado? Não. Então como é que você pode entrar aqui roubando meu coração? Piranha? Ser piranha é crime, não, né? Não. Ser piranha é tranquilo, né? Não, tranquilo. Posso continuar a viver normal, né? Você costuma fazer o tirar bom ou o tirar mal? Não, tira que cumpre a lei e faz cumprir a lei. Então, tira que eu quero ver. Diga, que eu tô delegado, galera. A gente esquece que é delegado mesmo. Se uma testemunha de Jeová acusa outra testemunha de Jeová de um crime, a testemunha é de quem? De Jeová. Que é o soberano. É, com certeza. Que é a Polícia Federal, não. Não, aí é outra jurisdição. A jurisdição... É, é União. Aí é grande. Quando o crime tem muito sangue, o senhor faz um B.O. ou prefere um O.B.? E um delegado, gente boa, é um delegal? Considerando que eu já ofetuei diversas... Desculpa, agora, tá, doutor? Eu realmente sou uma profissional. Assim como o senhor, eu tenho que fazer o meu trabalho. O meu trabalho aqui é ser uma pessoa que a Globo me paga uma fortuna, mas, quando vai chamar pro negócio, põe a Ana Clara. Obrigado, adora ela. Eu sabia que meu marido já ficou preso? Ah, é? Preso na minha chave. Ok? Quantas pessoas por dia passam numa vara? Vara é onde trabalha o juiz. O delegado trabalha na delegacia. O juiz não tem senso de humor com vara dele, né? Não, tem muitos juizes bacanas. Não vou brincar com o juiz, não, que eu não tô com esse dinheiro todo guardado. Quando pequeno, o senhor tomava crema ou gema? O queijo mais odiado pelos delegados é o crime-tease. Se pra ser delegado precisa fazer direito, explique porque eu já transei com vários delegados que não fizeram. Eles é que tem que explicar. Eu participei e participo ativamente da Operação Leva Jato, mas nunca fui reconhecida pelo meu trabalho. O que o senhor acha dessa falta de reconhecimento? É. Doutor, a gente aqui brincou, tal, mas o que recado o senhor gostaria de deixar pra galera? Impossível você ser feliz, né? Fugindo o tempo inteiro, se escondendo o tempo inteiro, né? Então, por isso que a grande malandragem é ser honesta. É impossível ser feliz mentindo. É impossível falar tô indo estudar de sunga branca. É impossível, né? É. E quem tá falando isso não sou eu, não. É um delegado. Muito obrigada! Boa noite. Boa noite. O senhor é? João André. Trabalha com o que, senhor João? Eu faço evento swing. Você participa também? Sou swingueiro. Vale lá, vale a refeição, porque eu vim pra comer. Lá você faz o sexo, você come e você dá. Todos os buracos são preenchidos? Perfeitamente. Meus e seus? Não. Meus não. Por que que os meus são, então? Por que que a palavra swingue existe? Se existe também a palavra suruba ou festinha no Projac? O swingue, na realidade, ele apimenta aquele relacionamento que já é muito consistente, sólido. Mas aí, consistente, sólido quanto tempo? Eu tenho um casamento de 5 anos. Tá consistente. Eu tô há 22 anos casado e frequento e faço festas de swing há 15 anos. Então, o seu casamento tá na merda dos 5 anos. Como é que você chegou pra sua mulher e falou tudo bom? Pô, o que você vai fazer, mãe, ó? Vamos comer tabuceta? Não foi assim. Foi natural, porque foi uma coincidência a gente ter parado numa casa de swingue. Coincidência? Errou o caminho de propósito, né, doutor? Não, não foi. E a direita é direita mesmo? Menina, que loucura! A gente tinha ido numa outra outro tipo de festa liberal a convite de uma amiga nossa. Quem é essa puta? Na hora de vir embora, um taxista que tava na porta perguntou pra gente, falou, vocês não tão no local errado? Aí ele falou, do outro lado aqui do túnel tem uma casa só pra casal. Eu falei, existe isso? Sabe que esse taxista ele fica parado no mesmo ponto há anos? Sim, sim. Ele levantou uma boa palavra ao mesmo tempo. Sim, depois... Chama-se Jorge. É. E eu pensei quinta-feira. Que rapaz maravilhoso. O swingue é uma traição com um perdão ao mesmo tempo? Não, não é traição. Você tem que estar muito convicto do que você vai fazer. Você está muito convicto que se você não comer uma galera junto a sua esposa, esse casamento não vai durar. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Isso aí. Ou vice-versa. Vice-versa é a palavra correta pro swingue. Isso aí. Agora o versa, você falou que não quer. Se eu levar o meu marido pro swingue, quem é que fica com as crianças? O senhor? Eles transam em casa também? Não mais, né? Sim. Fazer um cicinho com uma lágrima caindo na mesma... Sincronizada. Você tem prazer em ver um cara transando com a sua esposa? Assim como ela tem vendo uma mulher transando comigo. Ou a gente só assistindo outros casais transando sem a gente participar. Ah, pode só assistir? Hã? Pode só assistir? É assim, você... Então eu quero ir. Você pode... Ó, tudo é permitido. Tudo é permitido e nada é obrigado. Eu posso ir com uns estalinhos pra tacar no cu deles quando eles estão? Tentar acertar? Posso levar um amigo ou tem que levar papéis pra provar que é meu marido de verdade? Pode levar um amigo, pode levar um primo, entendeu? Um pai. Sim, com certeza. Um pai, doutor? Com certeza. Um pai? Com certeza. Doutor, você tá sem limites. Não. Eu falei a palavra pai. Na mesma frase da palavra swing. Vocês também filmam? Quando você tá num privado e há consentimento entre as pessoas, todo mundo se filma, tira a foto. Mas não... E depois passa num grupo? Que isso, hein, Vanessa? Chachotão fotogênico, hein? Fez foto achota? Eu acho que tá tão confusa. Já entendeu uma piroca falando, alô? Alô, gente, que loucura. Alô? Não. Me achou atraente, Zinha? Se eu tivesse na casa swing, chegou lá, pô, vou te apresentar, tô eu aqui. O swing, ele é através da afinidade. As pessoas se conhecem durante... Eu achei que você tem afinidade. Quer comer o rafo amanhã, não? Eu gostei. Eu gostei de você. É, tem meu aval. Mas num swing, a etiqueta é esperar todo mundo se servir antes de repetir? Ou não tem essa? Cada um faz teu prato quantas vezes quiser. Ah. cada um se forma e... Ah, vocês gozam ao mesmo tempo? E... Já. E... Não é ao mesmo tempo, não? Troca, troca. Tem gente que, às vezes, nem consegue chegar... Cara, isso é maneiro. Rapidinho, tipo dança de cadeiras. Tem, tipo, cinco cus e seis paus. E aí, toca a música. O Jorge ficou de fora. Ele, ó... Cadê o Jorge? Ele ficou de fora. Em casa de swing, o espeta de pau? Sim. E o senhor tá sempre dando duro no seu trabalho porque é muita pica pra resolver? Muito. E diria que seu ramo é bem competitivo, já que um tá sempre querendo comer o outro. Sempre. Aí, já reconheceu um parceiro de swing pela virilha? Mateus? Ah, que saudade. Nós tivemos hoje... E como é que vocês se reconhecem no escuro? Que nem cachorro cheirando a bunda do outro, não? Não, não é escuro. Tem a luz de penúbria, né? Que fica aquelas luzes neon, né? E você consegue identificar a pessoa até pra saber o que você tá fazendo. Já teve pessoa com rosto bonito e com feio? Sim. Você sabe quem é essa pessoa? Tem nome e sobrenome, né? Sim. Mariana Antunes, quinta série D. Conhecido na escola, cresceu mal. E voer paga meia, não? Não. O swing é o único tipo de evento que é garantido que todo mundo vai levar o que comer? Sim. Existe um paradoxo maior do que um clube de fidelidade numa casa de swing? A fidelidade na casa de swing, ela existe. Entendeu? Fora dali... Por que vocês não casam vocês duas? Maíra Card e Artur Aguiar são adeptos de swing desavisado. E se eu estiver traindo, tá? Meu marido. E aí ele chega, eu posso falar swing surpresa! No meio daquela confusão, gente, buracos, gemidos, você já se pegou comendo a você mesmo? Fui num clube de swing e encontrei um buraco na parede escrito buraco da glória. Fui olhar e não encontrei essa tal glória e nem nada porque algo bateu no meu olho e estou com a olho até agora. Sabe o que aconteceu, doutor? É o glória e rolo. Famoso buraco da glória. Ah, você põe só o olho ali? Não. Bota outra coisa ali, né? A pessoa dentro... Você pode pôr só o cu? Também, também. Também. E aí o cara vai vendo como... Tipo ciderela? Cunderela, chama cunderela. Posso sensualizar, rapidinho? Pode, à vontade. Banda hoje. Banda hoje. Isso aí. Ok. Com licença. Seu pau faleceu. Não houve coro. Já levou a pior numa trocação franca? Sim. Estou falando de porrada. Sim. E lá? Ninguém nunca deu um com o pau na tua cara forte e não fala, porra? Não. Meu irmão? Não. Doutor, eu fui no swing e encontrei o homem dos meus sonhos. Porém, ele teve que ir embora meia noite e deixou sua camisinha cair. Agora, toda vez que eu vou no swing e tento engaixar a mesma camisinha em vários paus a modo de te reconhecer o meu amado. Qual o nome do filme? A gata porralheira. Existe algum tipo de Benjamim para plugar três aparelhos na minha tomada? É Benjamim e rola. Gostou? Está achando... Está gostando? Estava dançando em uma festa quando a moça disse que tinha um baita swing. Então, eu fui pegar o marido dela e ela tentou me agredir. Por quê, doutor? Onde foi que eu errei? É que, às vezes, a interpretação pode ser errada, entendeu? Eu acho que não tem interpretação errada se você está numa casa do swing. Você não vai lá para comer um misto. Às vezes, você entra lá e sai no zero a zero porque ninguém teve aquele esse. Ah, a pessoa... Você pode se expor e ir no swing e ninguém te querer? Com certeza. Nossa, mas eu ia ficar muito na merda. Mas é meio... É difícil. Rafa, vamos, vamos. Chegou lá, o Rafa comeu três mulheres e ninguém quer me comer. Mas é difícil. O cara fala... Aí o Rafa fala... Viu? Você entendeu agora? O que é que eu sinto? É difícil acontecer. É difícil acontecer, mas também não é impossível, entendeu? Vovó falou, eu sou a rainha do swing e eu levei lá para dançar. Chegando lá, ela tirou a roupa e perguntou, e quando a perereca toma leite de canudo? Onde foi que eu errei, doutor? Vocês fazem isso? Vocês brincam? Um está aqui... Eu adoro torre e eifel. É assim, eu estou aqui... Normalmente, eu estou embaixo, né? Mas vamos supor que eu estou aqui... Eu estou comendo aqui uma amiga minha. E o Rafa está comendo uma outra amiga minha. Filha da puta, vagabunda, agora é que eu descobri! Agora é que eu descobri que ele estava comendo ela! Ok. Eu estou aqui, comendo aqui. E o Rafa está comendo aqui, ó. E nós fazemos a torre, eu fiquei assim, amor. Em clube de swing, KY se compra de galão? Cada uma leva seu, né? Ah, vocês levam KY, né? Mas já teve que improvisar? Às vezes, sim. Que é abacate? Abacate? Sim. Abacate? Eu falei, zoando, abacate? Já passou abacate no cu de um brother? Ah, não, entendi. Alacarte, desculpa. Ah, não. Porque chegou aí amanhã, fico cheio de ferida, ele me falou que abacate fazia tão bem. Já enfiaram uma careta do teu cupido? Mas já enfiaram? Pode enfiar objeto? Se eu quiser levar um... Sim, sim. Muita gente leva. A maior coisa que você já viu entrando num... Não entendi. Entendeu, sim. Sou essa gás, sou essa vaginha. Uma vez eu fui fazer uma brincadeirinha, dá um agrado para um amigo meu. Não vou citar o nome. Tiago Yorque, você é de novo, não? Vai ter show? E aí eu falei, vou colocar um listerine, uma house e um caravinho. Menina, os olhos dele sangravam. Ele perdeu três centímetros de pau. E ele só tinha cinco. Por que o swing não tem um mascote? Swinguito! Sabe assim? Um Zé Troquinha, um Surubile, um Djalma. Então, eu quero que você dê um recadinho para as pessoas que estão em casa agora, chorando muito, falando, mamãe, mamãe, eu vi uma entrevista específica e não quero dormir sozinha. Que recadinho você deixaria para essa galerona? É um estilo de vida. O senhor nunca vai se separar da sua mulher? Eu acredito que não. Por esse motivo... O maior motivo de separação hoje em dia é traição. Sim, sim, sim. A gente não tem isso. A gente briga por causa de quê? A gente briga por besteira. Tipo o quê? Jogo, bala... Bala é muito boa. Cadê minha bala? Marini? É, porque ela é diabética, então, às vezes, o doce dela é diet, e quando eu como, ela procura no tempo dela porque eu comi... Então, se ela vai na casa de Sun, ela pode fazer com o doce. Então, beijo, Glândio, fica com Deus, muito obrigada!